Oi pessoal, mais um de um novidades no ar e no vídeo de hoje, gente, é dando uma alerta e uma dica pra você não cometer o mesmo erro que eu cometi na festa de um ano do Théo, que vai ser daqui dois meses, tá bom? Então bora lá que eu vou contar pra vocês desde o comecinho. Gente, desde o comecinho eu queria, né, desde o comecinho agora, né, gente, porque tá comecinho, ainda falta dois meses ainda, então tá no comecinho ainda. Desde, né, desde o mês passado que eu já utilizei tudo, o buffet já tava tudo certinho, tá? Só que as coisas de comprar eu já tava começando a ver, tá? Ainda tenho que ver a roupa ainda, que eu não vi, tá, gente? Não comprei ainda, vou comprar, então quando chegar eu quero mostrar tudo pra vocês também, bonitinho, tá bom? Então bora lá. Então eu comprei as sacolinhas, as caixinhas pela internet. Então eu fui lá, falei, nossa, e olha o que eu olhei, gente, eu olhei bastante, tá? Vários modelos, eu falei, nossa, esse aqui tá mais em conta porque eu não posso gastar muito, porque eu já tô gastando muito com o buffet, então eu não queria gastar muito, eu não estou podendo gastar muito com os itens, né, pra dar pras crianças, sacolinhas assim. Então eu não podia gastar muito, né, então assim, eu preferi ir economizar mais. Então eu tava pesquisando, pesquisando, então fui e comprei essas sacolinhas, tá? Nossa, achei muito bonita, muito bonita. Só que assim, eu não olhei a descrição, eu não olhei os vídeos, e olha que eu já tinha visto alguns vídeos de outros produtos e esse daí eu não vi, gente. Eu não sei por que eu não vi os vídeos das pessoas, porque se eu tivesse visto os vídeos das pessoas quando recebeu o produto, eu ia ver que não era o que eu ia conseguir fazer, tá, gente? Eu não tô dizendo que a sacolinha é ruim, não tô dizendo que aquele material é ruim, não estou dizendo isso. Pra mim, gente, não serviu. Por quê? O Téo tá na fase, hoje mesmo ele tá super doentinho, porque tomou a vacina, tá doente, e tipo assim, ele tá lá, então ele acordou, eu tenho que ir lá olhar. Eu não tô tendo tempo de fazer isso, eu não vou ter tempo de fazer essas sacolinhas do jeito que veio, porque eu imaginava que ia chegar de um jeito e chegou de outro, tá bom? Não foi culpa da loja, foi culpa minha que não vi a descrição do vídeo, tá bom? Então, quando você for comprar alguma coisa pela internet, presta atenção. Tem um produto lá embaixo, geralmente, se é um vendedor top, vai ter vídeos do produto, a pessoa mostrando que recebeu, como que veio, como que não veio. Então, assim, você já tem a noção de como vai chegar pra você. E pra você não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá bom? Porque depois eu fui lá ver, né? Nossa, deixa eu ver se tava escrito alguma coisa, porque eu não sabia que... E realmente tinha lá, tava escrito, então foi erro meu, não foi erro da loja, foi erro meu de não ter prestado atenção na descrição do produto, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim aqui. Primeiro eu vou mostrar a foto das sacolinhas da internet, que quando eu vi, que eu achei que... Na verdade, assim, é esse jeito aqui, tá vendo? Eu sei, gente, não tem como eles me enviarem desse jeito montado, né? Porque não tem como, ia amassar tudo. Mas eu achei que ia vir pelo menos tudo cortadinho já, tudo só pra me montar. Igual essas daqui, tá? Que eu vou mostrar essas daqui pra vocês a diferença, né? E como é mais prática. Aí me chega isso. Não é culpa da loja, não tem nada a ver com a pessoa que fez, não tem nada a ver, tá, gente? É culpa minha que não vi a descrição. Mas assim, gente, ó, a impressão é bonitinha, a cor é bem viva, tá vendo? Bem viva mesmo. Então, assim, não tenho que reclamar disso, tá? O problema é que eu achei que vinha já pelo menos tudo cortadinho, tá? E tem vários modelos, tá, gente? Ó, tem uns modelos que são até um pouquinho mais simples de fazer. Ó, esses modelos aqui, mais simples, tá vendo? De montar. Tem assim, tá vendo? Tem assim. Então, ia me facilitar muito se tivesse vindo cortadinho. Então, gente, quando você for comprar, se você é que nem eu, não tem tempo pra tá montando, não tem ninguém pra te ajudar assim a montar, compra assim, gente. É muito mais prático, gente, ó, porque é só você fazer assim, ó, e já tá praticamente montadinha. Olha só que facilidade. Não tem comparação, gente, não tem comparação dessa daqui com essa, não tem comparação, tá? Facilidade é tudo pra quem tem criança pequena e eu preciso disso no momento, então, isso aqui foi mais útil pra mim, tá? É um pouquinho mais caro? Sim, mas pra mim eu preferi pagar um pouquinho mais caro e, né, porque eu não tenho tempo de fazer, de montar outra, tá bom? Então, eu dou uma dica pra vocês, se você é igual eu, não tem, não tem tempo, não tem disponibilidade pra tá montando aquele tipo de sacolinha. Eu sei que tem outro tipo de sacolinha que eles vendem já montada, assim, nesse estilo aqui. Então, quando você for pesquisar pela internet, vê os vídeos como que vem, tá bom? Pra você não cometer o erro, eu sei que pela internet tem sim, já montadinha assim, tá? Do jeito que veio essa daqui. Só pesquisa, pra você não cometer o mesmo erro de pegar a sacolinha assim e, quando chegar, você vai ter uma frustração, tá bom? Então, essa só foi uma dica pra vocês, tá bom? Lembrando que aqui eu vou, já tem um vídeo anterior, eu mostrando pra vocês o que eu já comprei pra festa do hotel. Vou gravar mais vídeos também, montando sacolinhas, tudinho bonitinho pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vem aqui e assiste mais vídeos aí, tá bom? Então, tchau, tchau!